O Ministério da Educação anunciou hoje o novo valor da taxa de inscrição para o Enem. O aumento é de 20,5% e passa de 68 para 82 reais. Também foram confirmadas mudanças no exame que até já tinham sido divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O prazo de inscrição para o Enem 2017 é de 8 a 19 de maio. O boleto deve ser pago até o dia 24. As provas vão ser realizadas em dois domingos, de 5, dia 5 e dia 12 de novembro. Os cadernos de provas serão personalizados. E olha só, o Enem não vai valer mais como certificado do ensino médio. E ainda outras medidas que podem ser conferidas, você vê tudo lá no site do Enem, que é o www.enem.inep.gov.br.